Moramos em um estado muito quente e por isso é importante que a população saiba se cuidar e se proteger do sol. Então, no horário de pico, sol das 10 da manhã até as 4 da tarde, é importante fugir da exposição solar. E quando se expor, usar muito protetor solar sempre que se expor ao sol, usar roupas com proteção solar. E isso é especialmente importante na infância, porque a gente sabe hoje que o sol é o grande causador do câncer de pele. E ainda mais nesse mês que estamos no dezembro laranja, é importante a gente ter esse cuidado e passar para a população o quão importante é isso. E falando em câncer de pele, sempre que aparecer uma pintinha, uma lesão, uma ferida que não cicatriza, o profissional que vai cuidar e avaliar essa lesão é o médico dermatologista. Ele está apto para olhar com o aparelhinho no consultório, descobrir se essa lesão tem ou não potencial de risco e aí decidir o tratamento. Às vezes a gente vê uma pintinha, o paciente deseja tirar, mas ele não sabe que uma pintinha que parece inofensiva pode ser um iceberg por dentro. Então, às vezes ele pode queimar uma pinta com um profissional não especializado e depois de um tempo ele pode aparecer uma metástase e alguma outra coisa que era dessa pintinha que não foi tirada da maneira correta. Portanto, sempre que o assunto for pele, lesão de pele, pintas, sinais, tem que passar com o dermatologista para ele avaliar e decidir qual é o melhor tratamento para aquela lesão. E aí 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 E aí